Nós vamos falar agora sobre a disciplina Matemática Financeira do curso de Gestão Empresarial do Centro Paula Sousa. Está aqui conosco para conversar sobre essa disciplina a professora Luciana Aparecida Ferraresi. Tudo bem, professora? Tudo bom. É responsável por essa disciplina, né? Explica para a gente, então, o que vai ser a disciplina Matemática Financeira dentro do curso de Gestão Empresarial. Você tem um plano dessa disciplina para passar para a gente? A Matemática Financeira, ela traz para o estudante conceitos e ferramentas para análise de investimento. Então, é uma grande contribuição para o empresário, futuro empresário, nesse aspecto de investimento. Sei, mas aí ele vai estudar o quê, por exemplo? Conta para a gente um pouquinho quais são os objetivos dessa disciplina. O que você vai ensinar? O cara que vai sair da aula sabendo o quê? Nós começamos a disciplina com conceitos básicos, de porcentagem, de potência e todos os conteúdos são desenvolvidos com uso da HP 12C e Excel. E aí caminhamos com... Então, você tem um, quer dizer, vai ter que saber operar a calculadora, é isso? Ele vai aprender junto. Mesmo que não saiba, os conteúdos, eles vão sendo desenvolvidos e também apresentados a partir do uso da HP 12C e do Excel. E do Excel também, do computador. Então, quer dizer, a pessoa que não precisa ter nenhum conhecimento prévio de Matemática Financeira, porque não é assim muito comum ter esses conceitos. Normalmente, em geral, se tem um pouco mais de dificuldade com Matemática, mas não é o caso. Porque o curso de Gestão Empresarial, ele foi pensado de uma maneira que, antecedendo a Matemática Financeira, nós temos outras disciplinas que contribuem. Por exemplo, Matemática, Estatística, conjuntamente vamos ter para os estudantes Economia e, depois de Matemática Financeira, uma disciplina extremamente importante que é a própria Análise de Investimentos. Tá, Análise de Investimentos, mas aí ele já teve a Matemática Financeira, já sabe como se virar nisso, né? Mas fala um pouquinho mais sobre esse momento. Então, ele vai aprender a fazer o quê? Então, ele começa... A tocar juntos, como é que é? Isso, começamos com essa primeira parte, que é básica, para retomar os conceitos iniciais de Matemática, que são alguns pré-requisitos para que começamos o curso financeiro. Então, você tem uma revisão inicial. Uma revisão inicial, um estudo a partir do próprio uso da calculadora e também do Excel, conceitos básicos e prévios, para que começamos, então, conteúdos como capitalização simples, capitalização composta, câmbio, inflação, correção monetária, leasing, empréstimos, financiamentos, que são conteúdos que vão contribuir para o futuro empresário ou... Ou gestor, né? Ou gestor, exatamente. Quer dizer, então, é isso que eu ia te perguntar agora. Ele, obrigatoriamente, vai trabalhar com isso? Quem for trabalhar com gestão empresarial, obrigatoriamente vai ter que trabalhar com Matemática Financeira? Ou ele tem só que ter noções para poder administrar melhor? Eu acho que as duas coisas, né? Porque a gestão, a Matemática Financeira, dentro da gestão, ela é a ferramenta para tomada de decisão, seja ele próprio, que esteja no mercado financeiro ou um gestor, de maneira geral. Tá. Então, quer dizer, ele tem que ter essas noções. Aí você falou que vai começar fazendo uma revisão de Matemática, aquela Matemática do... Básica. Básica, né? Para quem nunca foi bem de Matemática vai ter que entender um pouquinho. E aí você coloca os conceitos do HP. E aí o que ele vai aprender a fazer com o HP? Bom, o HP, ela é um instrumento que vem logo de início com os estudantes de gestão empresarial. Alguns já trazem a noção prévia do uso do HP porque já utilizam. E outros que estão iniciando no curso, eles vão aprender desde o básico do uso do HP até a programação a partir do HP. Dentro da Matemática financeira. E sempre com essa calculadora. Sim, calculadora e Excel. Então, muitas dos conteúdos, das atividades, elas podem ser desenvolvidas na HP e igualmente no Excel. Então, tanto faz ele utilizar naquele momento a HP ou o Excel. Tá. Você falou que vai aprender juros, conceitos, né? Explica um pouquinho melhor que conceitos são. Um pouco mais de cada conceito. A capitalização, então, quando saímos dessa parte inicial que é básica, de porcentagem, a gente caminha para a capitalização simples que é o início da matemática financeira. Composta, que começamos a ter juros sobre juros. Explica um pouquinho mais o que é capitalização simples e composta. Qual é a diferença? Dá para fazer um pouco. A capitalização simples é o que você tem na sua conta corrente e que funciona ali em 30 dias. Sim. Então, somente aí. Um exemplo clássico de capitalização simples é o cheque especial. Tá. E a capitalização composta é a partir de 30 dias que você começa a ter o juros sobre juros. E todo o mercado financeiro, na verdade, utiliza a capitalização composta. Tá. Porque quando a gente fala em juros, não dá para somar os juros, né? Os juros é diferente, né? Sim, sim. Você fala, ah, até 10% ao mês não é somar 10% ou multiplicar por 12 juros, né? E nesse momento a gente vai trabalhar além, junto com a capitalização composta, se tem outros conteúdos que são extremamente importantes no caso da gestão empresarial, como esse caminho para análise de investimento e a tomada de decisão desse... O que é isso? Como é que você... Dá um exemplo para a gente. Então, por exemplo, você tem a manipulação de empréstimos e financiamentos, tem leasing, que é, na verdade, esse aluguel, né? Então, você tem todo um arcabouço de conteúdo dentro desses itens. E aí, se tem nesse aspecto geral da disciplina, é uma questão extremamente importante, que é a tomada de decisão a partir dessas ferramentas. Então, a gente vai munir os nossos estudantes para que eles tenham a tomada de decisão para cada situação financeira que se estabeleça. E ele vai estar preparado para isso? Ah, com certeza. Você acha que é fácil fazer o curso? O cara tem que ficar apavorado? Ah, matemática financeira. Não, não tem. Porque a primeira parte do curso, ela é estruturada para que o aluno, o estudante, ele tenha esse preparo inicial e segurança para que, com certeza, ele vá dar conta dos conteúdos que vão sendo evoluídos ao longo da disciplina. Então, é tranquilo, não precisa se preocupar. É uma disciplina que foi pensada com bastante cuidado em todas as suas unidades, né? E evoluindo a partir de conteúdos com encaminhamento lógico que, com certeza, os estudantes vão se sentir capazes de dar conta da matemática financeira. Ok, professora Luciana. Obrigado, então. E boa sorte com a sua disciplina. Muito obrigada. Obrigada.